Eu tenho uma pergunta sincera para a maioria aqui, e uma pergunta que eu acho que a maioria vai ter um estalo depois de ouvir. É uma análise do jogo onde eu estou chateado, é uma análise do jogo onde eu estou muito incomodado com os erros que aconteceram, mas eu acho que essa pergunta é importante. Quantos jogos, se você botasse o time do Bolívar e botasse o time do Atlético, quantos jogos vocês acham que o Bolívar ganharia no nível do Mar? Quantos jogos vocês acham que o Bolívar ganharia a mil metros de altitude? Até a dois mil metros de altitude. Assim, eu acho que isso responde muito o que é esse confronto entre Atlético e Bolívar. É um confronto que fala bastante, mas bastante, sobre a vantagem que o Bolívar tem jogando em casa, e como o Bolívar precisa de alguma forma utilizar dessa vantagem para ser minimamente competitivo, porque sem essa vantagem ele é presa fácil. E como o Atlético sentiu dificuldade, como o Atlético teve ali um momento onde até parecia promissor principalmente no começo do jogo, mas acabou caindo no conto do Bolívar. O Atlético era uma presa, o Bolívar, que acho que é um lobo, o mascote do Bolívar, o Atlético era uma pessoa andando à noite na floresta. Estava tudo certo. O Atlético encontrou, sei lá, uma cachoeira à noite na floresta, brilhante por vagalumes, a coisa mais linda do mundo. Mas logo depois, o lobo chegou e acabou com a festa do Atlético. Tenho certeza que o torcedor que entrou nesse vídeo, ele quer ouvir uma palavra de conforto em relação ao que esperar do próximo jogo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o que eu acredito que pode acontecer no próximo jogo, e se o Atlético tem condição de virar ou não, mas eu tenho total certeza que o Atlético, na Arena da Baixada, pode fazer um jogo muito, mas muito, mas muito melhor. Mesmo com os erros defensivos que vêm acontecendo constantemente, e foi mais um jogo, foi mais uma partida onde os erros defensivos atrapalharam o Atlético. A gente não tem mais para onde ir em relação a esses erros defensivos. Também é um ponto importante. Já foi erro defensivo de Thiago, já foi erro defensivo de Canobio, já foi erro defensivo de Esquivel, já foi erro defensivo de Kaique, já foi erro defensivo de Zé, não tem mais quem botar. Quem entra, erra. É mental? É posicional? Já mudou a maneira de se marcar? Não sei. Mas é muito preocupante. Isso não vem de 2022, isso vem de 2021. Quando basicamente o Atlético tem a mesma base de zagueiros. Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Pedro Henrique. Aí passou o Fasson, passou o Nico, passou sei lá quem, passou sei lá quem, agora é Kaique Rocha e Kaká. O que falta para perceber que o Atlético precisa de uma reformulação na zaga? Eu não fiz um, não fiz dois, não fiz três vídeos falando que o Atlético precisava de reforços para a zaga. O posicionamento de mercado do Atlético, ele não nos dá esperança de sonhar com um grande zagueiro. Eu acho que isso que é o que mais me incomoda. Eu falei para vocês várias vezes, o Atlético não tem condição de trazer um grande zagueiro para mudar o patamar da zaga. E eu continuo achando que não tem. Porque o Atlético, ele se posiciona no mercado de maneira muito cautelosa. Aí eu acho que precisa abrir o bolso, mas isso vai para o Petrai. Isso vai para o Alexandre Matos, enfim. O Atlético precisa investir na sua zaga. Não é de hoje, é de muito tempo. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, cupom 3 pontos. Enfim, rapaziada, se alguém quiser apostar na KTO, utiliza o cupom, me ajuda. Se alguém quiser deixar o like aí também. Estou bem chateado com essa derrota, mano. Estou bem chateado. O pessoal veio me acusar de defender o Thiago Andrade, o caralho. Pô, mano, vocês não sabem como eu fico depois que o Atlético perde. Estou gravando esse vídeo 1h16 da manhã. Quero até pedir desculpa para a maioria aí, porque minha live caiu logo no pós-jogo. Eu queria fazer um pós-jogo, trocando ideia com vocês. Mas a minha live caiu e eu não consegui. Então, assim, eu fiquei muito tempo remoendo, pensando no que ia falar. E eu não vou elogiar os primeiros minutos do Atlético, não. Porque elogiar os primeiros minutos do Atlético é novamente acreditar que o que foi feito nos primeiros minutos foi pensado. O Atlético foi ganhando o campo. O Atlético foi chegando muito pelo motivo que eu acredito que vai fazer a gente sonhar de alguma maneira que é a fragilidade do Bolívar. E o Atlético chegou, fez um gol, um gol que é salvador. Eu acho que o 3x0 ficaria muito complicado. 3x1 eu ainda fico confiante. Então, esse gol ele é salvador. Mas o Atlético ficou muito corajoso depois do gol. Tanto que na jogada do primeiro gol do Bolívar, é uma troca de passes. O Atlético chega muito bem na área. O Vitor Roque não consegue a finalização. E mais uma vez, o Atlético sofre em transição. É inacreditável. Eu não sei mais o que falar. Contra Bahia, não. Contra Bahia, não. Qual foi o último jogo? Cruzeiro, contra Palmeiras. Agora, contra Flamengo. Antes era o Atlético em organização de defesa. Agora é um Atlético em transição. Essa defesa... Caralho! Porra! Muito complicado, mano. Muito complicado. Muito complicado mesmo. É de enlouquecer. Porque você já pensou em tantas soluções. E quando as soluções aparecem, a gente entende que não são as soluções. Então, é uma agonia muito grande do que a gente pode fazer, mano. Será que não tem solução mesmo? Será que é isso? Será que a gente vai ter que se virar com essa defesa? Porque se a gente sair tomando gol na Arena da Baixada, no jogo da Libertadores, acabou. O Atlético precisa de um jogo baliza zero. E, cara, eu gosto do Pedro Henrique. Eu gosto do Thiago Helena. Eu gosto do Kaká. Mas chega, mano. É reformulação no setor. Chega. É reformulação no setor. Tá? Reformulação. Se a gente toma o gol e logo depois toma um gol de uma maneira muito parecida também. Se tu pega o jogo contra o Cruzeiro, cara, dois gols basicamente iguais. Dois gols basicamente iguais. Um gol de transição, um gol de roubada na saída de bola e um gol de cruzamento. Então, assim, é difícil, mano. É difícil. E eu duvido que esses jogadores não tenham sido orientados pela comissão técnica. Eu duvido que esses jogadores eles não tenham tido uma conversa. Pô, não dá pra perder a bola na saída de bola. Detalhe. No segundo gol, o Eric tinha perdido dez segundos antes. Então, assim, é um acúmulo de falhas. Ninguém sobrevive a tanta falha, velho. Você pode até ter méritos. Você pode até ter acertos. Mas ninguém sobrevive a tanta falha. E logo depois do segundo gol, mano, foi um momento de confusão mental. Acho que foi o momento do Atlético mais frágil na partida e graças a Deus chegou o intervalo porque o Atlético ele tava muito frágil naquele momento. Tem uma substituição muito interessante no intervalo que é a entrada do do Kaká no lugar do Thiago Andrade. Assim, muita gente falou Ah, mas você defendeu a entrada do Thiago Andrade. Eu achei o Thiago Andrade nulo no jogo. Eu achei o Thiago Andrade um verdadeiro zero no jogo. Acho que ele não ajudou em nada. Absolutamente nada. Mas, pô, se o setor ali de preparação física, se o setor de saúde definiu que o Thiago Andrade fisicamente era o melhor, pô, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Talvez questionar esse setor de preparação física porque os outros jogadores não estavam tão bem preparados quanto o Thiago Andrade. Mas a partir do momento que ele é o único que consegue jogar na altitude, pô, paciência. Ah, mas aí não jogou nada. Mas isso só foi avaliado antes do jogo. É difícil, mano. É difícil. Mas eu achei boa a substituição. Você deu mais liberdade pro Canóbio. Lembrando que o Canóbio já foi um dos caras com melhor movimentação no primeiro tempo. Gostei da movimentação do Canóbio. Gostei da movimentação do Vidal. Bota o Kaká. Traz o Esquivel pra lateral. Esquivel que fazia o zagueiro pela esquerda. O Zé vai fazer o zagueiro pela esquerda. O Kaká fica como zagueiro pela direita. O Kaique fica de zagueiro central. E o segundo tempo ele vai passando. Tem bola na trave, se eu não me engano, do Bolívar. Acho que foi no segundo tempo, aquele chute que a bola bate e quica. Bolívar fica rondando nossa área, mas a gente tá tranquilo. A gente tá tranquilo. Nada que a gente crie também muito perigoso, não. Aí os caras faziam o terceiro gol numa jogada combinada ali, tudo mais, pelo lado direito. O Kelvin também fez uma partida bem boa, mas a jogada acabou acontecendo por ali. mais uma vez o Atlético tomou um gol de cabeça e naquele momento tudo que eu queria era que acabasse o jogo. Naquele momento tudo que eu queria era que acabasse o jogo e que o Atlético viesse com esse 3x1. 3x1 acho que era o limite do placar aceitável pro Atlético trazer pra Arena da Baixada. Agora tem uma missão muito grande, que é entender como virar esse jogo. É entender que vai precisar botar uma pressão desde o início, que a torcida vai precisar jogar junto, que a torcida vai precisar estar do lado do clube, sabe? Então, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. O que tá acontecendo aqui não foi avisado uma, duas, três vezes. O Atlético tem cerca de 20, 25 jogadores que eu considero competitivo. Mas... Vou ser bem sincero com vocês, mano. Vou ser bem sincero com vocês. Esse elenco tá me decepcionando de certa forma. Eu esperava mais desse elenco. Esse elenco é aguerrido pra caralho e tal, mas principalmente defensivamente eu tinha uma expectativa melhor. Não vou mentir pra vocês, não. Na temporada como um tudo, não só no jogo de hoje, não. Eu... Sempre tentei defender muito quem tava aqui, porque eu acredito que é quem o clube tem condição, porque eu acredito que internamente se entende que querem fazer o melhor e isso é o melhor que o Atlético pode ter, mas... É uma decepção muito grande. Vim aqui falar temporada, jogo atrás de jogo durante a temporada, de falhas defensivas, de momentos que o Atlético não consegue ser competitivo. E assim, óbvio que a altitude atrapalha pra caralho. Óbvio que a altitude não atrapalha. Eu acho que o trabalho do Wesley é um bom trabalho. Eu gostaria que o Wesley ficasse. Gostaria que o Wesley tivesse tempo. Talvez tivesse carta branca pra conduzir uma... uma reformulação. É um cara que é muito benquisto internamente. E não é benquisto porque ele é gente boa, ele é benquisto porque ele é um bom profissional. Acho que a torcida naturalmente vai cair em cima dele, principalmente pela decisão do Thiago Andrade, mas como eu falei, foi uma decisão científica, foi uma decisão tomada por um médico. Se um médico fala X, você tem que ouvir X. Então assim, é um sentimento de ainda dar. É um sentimento de... Se as coisas se arrumarem, a gente pode chegar longe nessa Libertadores, mas é um sentimento também de... Será que as coisas vão se arrumar? Será que o Wesley vai ser bom o suficiente? Ou será que a gente encontra alguém bom o suficiente no mercado pra fazer esse time ele render no final das contas? Foda, cara. Foda. Porque assim, eu vou agora falar o top 5. Se o Kaique não tivesse furado uma cabeçada e a gente tomado um gol, provavelmente ele estaria no top 5. Jogou bem, defendeu a área. Sabe? Se a gente, porra... A gente erra muito, mano. Até pra fazer avaliação é complicado. Tentar pensar em 5 jogadores aqui no top 5 sem muita enrolação. Cara, Canóbio, Vidal, Vitor Roque, Eric. Com certeza. Acho que Kelvin. Acho que fica nisso. Kelvin. Gostei do jogo dele, mas acontece um gol por ali. Canóbio, Vidal, Eric pelo gol, e Vitor Roque. Acho que estava presente ali nas jogadas mais perigosas. Acho que o top 5 não muda muito disso, não. Se alguém tiver algum outro nome, pode botar aí, mas... Tô puto, né? É que eu não fico puto, revoltado. Eu fico chateado, eu fico pensando, caralho, o que pode mudar? Como pode mudar? Acho que cada um internaliza as derrotas de uma maneira. Enfim, é... Terça que vem a gente tem um grande desafio. Terça que vem a gente tem um grande, grande, grande desafio.